Olá a todos que acompanham o Dia a Dia Rural, falamos da fazenda Tamburil, em Pontes da Serda, agropecuária Rodrigues da Cunha, onde no próximo domingo acontece o leilão Aliança, com uma oferta de mil reprodutores padrão e mocho. Estou aqui com o Ronaldo Rodrigues da Cunha, o nosso anfitrião. Está chegando o grande momento. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É com muito prazer que vamos realizar mais essa edição do nosso Mega Aliança 2016. Realmente este ano é um desafio de conseguir vender em uma tarde em torno de mil touros. Quando eu digo touros, touros mesmo. Touros aptos e prontos para reprodução, com a idade ideal para você colocar na sua vacada. Ronaldo, aproveitar aí, em cima dessas imagens que o Brasil acompanha neste momento, que você falasse um pouco mais da qualidade destes reprodutores. Você já falou da idade e que são touros prontos, preparados já para a estação de monta. É, na realidade, este ano a gente está oferecendo em torno de 250 touros mochos e 750 touros padrão. Para resumir, dos mil touros, peso médio de 740 quilos, CE em torno de 39 e os animais realmente, de uma forma muito boa, aptos para reprodução imediatamente e este ano com avaliação muito boa. Uma média de avaliação em torno de top 20 nos mil touros e mais de 400 animais DECA 1. Ronaldo, vender em 40 parcelas já é uma tradição da agropecuária Rodrigues da Cunha no leilão Aliança. Neste momento em que o Brasil atravessa, digamos aí, um momento meio que difícil na sua economia, você ainda mantém essa tradição? É, exatamente. Eu acho que nessa hora a gente não tem que pensar só na gente, só no bolso da gente, mas também pensar um pouco no bolso do nosso cliente. Enfim, a coisa não está fácil, o nosso setor vem começando a apanhar um pouco, a gente estava passando a crise até agora sem sentir muito isto, mas agora parece que começou a espirrar água na gente. Então seria, da nossa parte, encolher o número de parcelas na oferta de touros, a gente achou que nessa época a gente tem que ser companheiro dos nossos clientes, então a gente está mantendo as 40 parcelas, mesmo num regime inflacionário alto. Então acho que talvez essa edição 2016 será, digamos assim, a mais oportuna para o criador comprar a longo prazo, já que o regime inflacionário já é significativo. Ronaldo, mas tem mais, né? Além de pagar em 40 parcelas, quem adquirir o megalote ainda tem mais vantagens. Exatamente, nós temos esse ano 9 megalotes de 30 animais cada, como vocês sabem, já é nosso time, vamos dizer assim, que criamos o megalote com o intuito de agilizar o leilão. Você sabe que não é fácil vender mil touros em 7 horas de leilão, seria quase que impossível, então nós criamos essa forma de vender, criamos os megalotes para simplesmente agilizar o leilão. Então nossos megalotes são vendidos em 50 parcelas e para facilitar ainda mais para o criador, a gente paga a comissão desses 50 touros, ou seja, o comprador, além de comprar em 50, não tem a taxa de comissão. Ronaldo, com relação aos fretes, o que o comprador pode esperar para este leilão? Então nós preparamos um sistema de frete fácil de entender, a gente vai vender frete free, qualquer quantidade na malha rodoviária, para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Rondônia. Teremos aí carga fechada para o Brasil inteiro, então o cliente interessado liga lá na Estância Bahia e veja em qual situação ele se enquadra. Ronaldo, que horas começa a batida do martelo no próximo domingo? Esse ano, sem mentira, meio dia o martelo come, senão não tem condição de a gente vender, então a gente está esperando todos aqui para almoçar, às 11 horas vamos servir o almoço, e meio dia, sem falta, Mato Grosso, ou seja, 13 horas, São Paulo, o martelo vai comer aqui. Atenção eleitor de Pontes e Lacerda. A TV Guaporei e a Rádio Continental vão abrir espaço para a democracia. Dia 19 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, tem debate ao vivo. Olho no olho, o encontro com os três candidatos a prefeito. Alcino Barcelos, Kiko Furin e Rômis Amorim, eles vão debater o futuro de Pontes e Lacerda. Não perca, é dia 19, a partir das 11 horas da manhã, tem debate de verdade. Realização TV Guaporei Record e Rádio Continental FM. Rádio Continental FM.